Canto tanta saudade E ela custa passar Muitos e muitos dias E só me resta cantar Venda canavial Nada de primavera Sonhos que já sonhamos Como seguir em frente Sem ter você Deu meio-dia no Pantanal É meia-noite lá no Japão Nada de ver você Junto ao meu coração Deu lua cheia no meu jardim Deu chuva forte no Chapadão Nada me traz você Sigo na contramão Bandeira branca no coração Novo milenco ou tensão Claro que sim A vida avisa e a nunca é A nossa estrada se faz ao caminhar Ao caminhar Bandeira branca no coração Novo milênio, toda tensão Claro que sim A vida avisa e a nunca é A nossa estrada se faz ao caminhar Ao caminhar Canto tanta saudade E ela custa passar Muitos e muitos dias E só me resta cantar Venda canavial Nada de primavera Sonhos que já sonhamos Como seguir em frente Sem ter você Deu meio dia no Pantanal É meia noite lá no Japão Nada de ver você Junto ao meu coração Deu lua cheia no meu jardim Deu chuva forte no chapadão Deu chuva forte no chapadão Nada me traz você Sigo na contramão Bandeira branca no coração Novo milênio, toda tensão Novo milênio, toda tensão Claro que sim A vida avisa e a nunca é A nossa estrada se faz ao caminhar Ao caminhar Bandeira branca no coração Novo milênio, toda tensão Novo milênio, toda tensão Novo milênio, toda tensão Ao caminhar Ao caminhar A vida avisa e a amiga é A nossa estrada se faz ao caminhar Ao caminhar